E aí galera, Calivex aqui, trazendo mais um glitch para ficar milionário. Como todos vocês sabem, o outro glitch a Rockstar fez o favor de ferrar nossa vida, então estou trazendo mais esse. Ele é parecido, você vai pegar sua moto, seu amigo vai subir nela, você sai acelerando ela, para ela, em frente aqui, a garagem, de uma forma que o passageiro consiga ver a pessoa que sair com o carro, então ele tem que ficar de frente para o carro. Um detalhe, não vamos nos esquecer de deixar a moto no modo só para passageiro, tá? E o seu amigo tem que tirar a opção de colocar capacete, chapéu, boné, gorro, de qualquer coisa, ele tem que estar com a cabeça livre, com cabelos aos ventos. Aí você vai sair com o seu carrinho, aqui eu escolho o Adler porque é o carro que maior tem valor na venda. Eu não acelero, não faço nada, só para aqui na frente e esse meu amigo vai me matar. Assim que ele me matou, vai aparecer essa atualização aí, vai estar atualizando para você voltar para o jogo. Não aperte X, deixe voltar naturalmente. Assim que você voltar, o seu amigo vai descer da moto e quando ele descer, olha lá, olha lá, apareceu aqui meu carrinho. Vocês podem ver no mapa que esse é o meu carro pessoal. Então vou pegar meu carro, vou voltar ali onde está o meu parceiro que me matou. Vamos até lá. E como vocês podem ver, olha o que tem ali, cópia do Adler. Vamos pegar essa cópia e vamos em direção à Luz Custom. Vamos lá. Eu sou meio bracinha, aqui é meio braço, pano, mas ó, tenta não bater para não desvalorizar, tá? Quanto mais doletas no bolso, melhor é. Chego aqui. Importante! Assim que vocês estiverem chegando na Luz Santos, vocês precisam ir lá no site de carros, não de carros luxuosos, de carros normais e comprar um carinho rebelde. Tá? Vocês vão parar aqui, olha, o carro. Aqui, nessas duas linhas, ele tem duas linhas. Depois de comprar o carinho rebelde, lógico, daí vocês vão ligar para o seu mecânico. Vão ligar vagabundinho. Vão colocar, vão aqui ó, eu não vou apertar X, tá? Eu não vou selecionar o carro, só vou deixar ali já ele escolhido. Chamei o carro, apertei o direcional para a direita e já vim aqui no valor do carro, mas não vou apertar para vender. Eu vou esperar ali no canto direito e inferior, onde tem voltar, o X, a bolinha e o cursor. Ó, vou esperar aparecer esse loading. Tá vendo que apareceu essa bolinha amarela rodando? Vou esperar ela parar e posso vender o meu carro. Muito simples, muito fácil e muito bom. Estamos voltando aqui para mostrar que o carro ainda está aí na garagem. Vocês vão ver que o carro está aí na garagem. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês usem, abusem e fiquem milionários desse glitch. Um grande abraço a todos. Eu fui. Falou!